Olá! Olá! Hoje o nosso passeio é por aqui, nesse local. Vamos ver se vocês conhecem. Quem já veio aqui sabe que nós estamos em... Vassouras! Vassouras! Quem não conhece, vai conhecer com a gente. Inclusive, a cidade é bem limpinha, né? Será que é por causa do nome? Mas vamos lá. Essa é a Praça Barão... Barão de Campo Belo. Ali atrás, daqui a pouco nós vamos lá, é a Igreja Matriz. Nossa Senhora da Conceição. Isso! Depois nós vamos ali, ó, na Fundação Cazuza. E depois vamos passar pela Prefeitura. Vamos lá na Maria Fumaça, que o pessoal tira foto. Nós vamos lá também. Certo? Vamos lá no Mirante. Anota aí, ó. Mirante. E depois nós vamos ali, Engenheiro Paulo de Frontin, num lugar chamado Parque Ecológico... Uaná e Te. Isso aí. Então, vem com a gente. Vem com a gente. Vem, vem, vem. É, melhor longe, né? Vem com a gente. Vem. Vem, vem, vem. 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 Vem. Vem, vem. 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 V Música 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 É a data. Bota-me na rede, por favor. Amém. Rua Barão do Tinguá. Que árvores legais, né? Será que essa árvore aqui é grande? Olha só. Olha o tamanho. Não está abraçando ela. É muito doido. Obrigado. A árvore falou. Eu quero as vezes colocar isso. A árvore falou. 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 A árvore falou halachá. A árvore falou. A árvore falou. A árvore falou. Se inscreva no canal. 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 E aí, esse é o hotel que nós escolhemos para ficar essa noite aqui em Vassoura. Hotel. Bliss. Legalzinha. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto